Os povos antigos tinham diversas maneiras de lutar nas guerras. Alguns utilizavam truques como flechas envenenadas, outros utilizavam animais e a lista não para. E pode ser bem peculiar, isso quando o assunto é lutar contra alguém que quer o fim do seu povo. Dentre os mais peculiares estão um modo não de lutar, mas sim de deixar os inimigos confusos, ou mesmo com medo. Os aztecas são conhecidos por serem uma grande civilização que já viveu nas Américas. Eles se localizavam onde hoje é o México. Eles tinham uma das mais avançadas agriculturas e arquiteturas da época e tinham um verdadeiro império. Com tanto poder, uma civilização acaba fazendo inimigos e o apito da morte era utilizado nessas guerras ou mesmo conflitos. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o barulho da morte e sua terrível história. De acordo com o Hilben, do site Curiosity, até onde se sabe, os aztecas usavam os apitos da morte quando partiam para as batalhas. Provavelmente para assustar os oponentes, uma vez que o ruído desses instrumentos conforme você poderá comprovar logo mais, parece com o som de um zumbi se esgoelando e enlouquecido. Ouça na demonstração a seguir. Embora os historiadores e arqueólogos não tenham certeza absoluta de qual era o papel dos apitos da morte durante as guerras, segundo mencionamos, os pesquisadores sabem que, com certeza, eles eram usados em sacrifícios humanos, visto que, no finalzinho dos anos 90, a vítima de um desses rituais foi descoberta em um templo dedicado a Herrecate, o deus do vento dos aztecas, em Tlatelouco, com um desses artefatos nas mãos. Com base nesta descoberta, alguns estudiosos chegaram a sugerir que os apitos da morte poderiam ser usados para invocar a divindade azteca do vento, e que seria o barulho que os instrumentos produziriam de vento. No entanto, voltando ao assunto da guerra, mesmo os cientistas não sabendo ao certo se os apitos eram usados para amedrontar os inimigos ou para conjurar deuses para participar nas batalhas, imagine só ouvir centenas desses instrumentos soando ao mesmo tempo e o ruído vindo do meio das densas florestas da América Central. Quem que não se sentiria intimidado, hein? Mas e você? Qual a sensação que teve ao ouvir o som da morte? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!